Um fiozinho que a gente usou, extrusor e tal. Eu fiz umas flores aqui e eu quero usar esse restinho de resina aqui. Como é que tá o pino desse? Esse tá com pino embutido já, senão eu já ia embutir já o pino dele. E eu quero aproveitar pra aplicar essa resina aqui, ó. Eu tenho uma coisa importante pra falar pra vocês sobre a resina. Ela dá uma recolhida, assim, depois que ela seca, tá? Então é legal, a gente sempre que for pensar numa peça que a gente quer aplicar a resina, que essa peça tenha um espaço preparado pra receber a resina. Então eu sugiro, ó, essa aqui eu tô usando agora porque eu quero fazer uma demonstração pra vocês. Mas o legal é que, por exemplo, faz um brinco, aí você pega... O que eu posso usar aqui de ideia pra te mostrar? Faz um brinco e pega aqui, ó. Eu só vou usar essa tampinha aqui desse cheirinho. Isso aqui é um óleo essencial. E faz de conta que é um brinco redondo. Cadê? Qualquer um aqui. Faz de conta que isso aqui é um brinco redondo. Faça uma afundadinha na massa, sabe? Dá uma apertadinha. Faz um côncavo pra ali dentro você aplicar a sua resina pra fazer um detalhe. Ou então, pegue um cortadorzinho ou alguma coisa que seja mais grossinha. Se o seu brinco for redondo, assim, ó, por exemplo, pega uma pecinha grossinha, assim, afunda aqui e deixa um caminho aqui dentro pra você aplicar só naquele detalhe a sua resina. O que eu quero dizer com isso? Que é importante que ela tenha um buraquinho onde ela entra e fica e ela não fique escorrendo, sabe? Porque assim ela vai ficar paradinha ali, ela não vai ficar se dissolvendo na sua peça. Ó, um exemplo que eu quero dar é esse aqui. Não sei se vai aparecer pra vocês, mas bem aqui na beiradinha, ó. Ah, apareceu, né? Aqui assim, não dá pra ver que tá um pouquinho afastada a resina? É isso que eu quero dizer. Esse pedacinho aqui, ó, bem aqui na beiradinha, ele dá uma afastadinha. Então, a minha sugestão mesmo bacana pra resina é você fazer um espaço ali, preparar um espaço na sua peça, dá uma afundadinha, pega uma bolinha, alguma coisa, dá uma apertadinha, faça, por exemplo, se for um par de brincos, faça nos dois ali um buraquinho pra ali dentro você fazer o detalhe e aplicar, tá? É uma dica, tá, gente? Assim, pela minha experiência. Tô de olho no meu forno aqui também. Ó, a minha resina tá começando a esquentar, então tá na hora de eu começar a usar antes que eu perca aqui esse restinho de resina. Ela tá bem líquida, ó, já não tem mais as bolinhas, então o que eu vou fazer? Nesse brinco que eu tinha aqui, inclusive eu tenho o pingente que é bem bonito, eu vou colocar ela, ó, por cima e vou puxando assim. Tomando cuidado, porque ela não escorre, tá, gente? Escorre muito pouco. É, puxando aqui com o meu palitinho, onde eu quero que ela fique e ela vai dar esse efeito vitral. Tio Zé, eu fiz, eu fiz o nosso lapis lásuli, eu já vou te mostrar. Tio Zé, eu fiz o nosso lapis lásuli, eu já vou te mostrar. Ó, o que que eu tô vendo aqui? Que nesse verde, ela tá puxando um pouquinho da cor. Porque as cores muito escuras, elas realmente, elas têm mais pigmento, né? Ó, eu puxo bem na beiradinha com o palito e ele não, ele não cai. Melhor pegar um de ponta aqui. Que a gente consegue puxar com mais jeitinho. Isso. Fica parecendo uma pecinha de vidro. A resina, na verdade, ela dá um brilho, alto brilho, ela deixa a peça parecendo uma peça de vidro, tá? Ela embute ali todo o seu... É muito legal, por exemplo, se você quer aplicar folha metalizada, ela não vai escapar, tá? Se não, você usa o gloss, mas aí tem que usar aquele detalhe, lembra? Que tem que lavar bem com o óleo, com detergente neutro, a água, pra tirar todo o excesso de óleo da massa, pra depois aplicar o gloss em pequenas camadas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.